Boas? Melhores negócios de jogadores da Liga Noz. Neste vídeo vou-vos trazer aqui uma pequena seleção de jogadores que, quanto a mim, têm uma boa relação qualidade-preços. São chamados bons e baratos. Não se esqueçam que isto são apenas sugestões. Poderão haver outros jogadores que tenham um lugar nesta lista. Poderá haver outro tipo de jogadores que vocês gostam e eu aqui nos estou a referir e também são bons negócios. São escolhas pessoais, muitas vezes, mediante as minhas preferências de atributos. Concordem ou não? É o que é. Não se esqueçam também aqui de referir que pode haver algumas diferenças de save-per-save. Portanto, se eu estiver aqui a dizer que o jogador assina por 2.100.000 e no vosso não der, pode haver diferenças de save-per-save, eventualmente. Tenham atenção a essa questão. Vamos então aqui a parte, não é a parte exatamente dos melhores negócios, mas é uma parte introdutória aos melhores negócios. Portanto, em todos os saves que vocês começam e eu, acho que o importante é logo sinalizar os jogadores que estejam listados e que tenham os contratos a terminar. Porque, normalmente, estes jogadores estão ou estão abaixo do preço de mercado ou estão a preços muito acessíveis. E, portanto, eu fiz aqui uma pesquisa. Fiz aqui um filtrozinho de jogadores apenas baseados em Portugal. Pronto, só estou a falar aqui da Liga Norte neste vídeo. E colocados aqui em cima, situação de transferência, colocados na lista de transferências. Portanto, e vai-me aparecer aqui todos os jogadores que estão em Portugal listados, digamos. Neste caso não é só a Liga Norte, mas em Portugal, pronto. Eu vou, refiro aqui apenas os que fazem parte da Liga Norte. À partida, podemos ver logo aqui que está aqui o Miquel Aguja listado, por exemplo, por 2.6 milhões. O Ristovski também está listado pelo Sporting por 1.7. O Luís Filipe também, que é um avançado razoável, também está por 725 mil euros, barato. Portanto, o Borja também aqui por 625 mil euros. Portanto, tem aqui uma listagem. O Renan Ribeiro. Tem aqui também o Kalaika, que está listado por 220 mil euros. É um central muito alto, também pode ser bastante útil às vezes. Para determinadas equipas, quem jogar um bocadinho com a defesa mais subida, é um bocado difícil jogar. Mas podem, no entanto, contratá-lo e esperar que ele evolua um bocadinho, por exemplo. Tem aqui mais o Rafael de Assis, que eu também acho que está aqui um bom jogador. Para o preço que eles pedem, 185 mil euros. Acho que é um belíssimo jogador. Para variedíssimas equipas. Portanto, está aqui também o jogador que eu vos queria mostrar. Onde é que está aqui o Elton. O Elton também, por exemplo, acho que é um belíssimo jogador para o valor que eles estão a pedir. Estão a pedir 79 mil euros, por exemplo. Aqui algumas diferenças em relação a outros vídeos que eu já fiz. Portanto, lá está aquelas diferenças, safe por safe. Portanto, tem aqui já alguns jogadores. E eu acho que logo a primeira coisa que devem fazer é logo sinalizar aqui alguns jogadores que estejam listados. Para vocês começarem a formar os vossos plantéis. Portanto, queria referir isto antes de entrar mais na parte daqueles jogadores que eu selecionei mesmo. Portanto, não se esqueçam. Este aqui é mais... O vídeo é vocacionado para os jogadores para a primeira época. Para a primeira... Mal comece logo para formar o plantel na primeira época. Quem gosta de mexer muito. Portanto, há sempre quem gosta de transformar o plantel completamente. Muitas vezes eu também faço isso. Há quem prefira, se calhar, manter o plantel que está. E, se calhar, só mais para a frente mexer. Este vídeo é mesmo vocacionado para quem quer formar um novo plantel. Portanto, eu vou passar aqui então já para a lista preferencial que eu tenho aqui criada. Há uns jogadores que eu pus aqui de parte, digamos. E vou-vos apresentar então aqui alguns jogadores que realmente eu acho que têm muita qualidade a um bom preço, digamos. Não se esqueçam que as minhas escolhas também foram baseadas por grau de importância neste caso. Primeiro, por os atributos, capacidade atual que têm. E, segundo, o potencial de valorização. E o potencial de valorização é o quê? O valor da compra, a idade e a capacidade potencial que eventualmente o jogador ainda tenha. Que eu saiba que tem ou que, hipoteticamente, poderá vir a ter, digamos. Mas, pronto, vou começar aqui por guarda-redes. Vou-vos mostrar aqui o guarda-redes que, quanto a mim, acho que é uma boa compra, digamos. E acho que tem bastante quantidade, pronto. Eu vou-vos mostrar aqui por quanto é que ele assina. Pronto, eu já fiz aqui, andei aqui a pesquisar os valores. A ver quais são os valores mínimos, digamos, que, neste caso, o Moreirense ia aceitar. Pronto, o Moreirense aceita 1.5 milhões por este guarda-redes. E o Pazinato acho que é um bom guarda-redes. Tem os bons atributos. Pronto, tem 26 anos ainda, ainda novo. Portanto, por isso é que eu o escolhi para esta lista. Vou passar aqui para a parte dos centrais. Há muitos centrais aqui, curiosamente, a bom preço quanto a mim e com bastante qualidade. Ou alguma qualidade, pelo menos. Vou começar aqui por o Fábio Cardoso. E vou-vos mostrar aqui por quanto é que ele assina. Ele assina por 3 milhões. Aliás, assina por 3 milhões. O Santa Clara aceita 3 milhões. E também é um central bastante bom, digamos. 3 milhões. Já não é assim tão pouco, mas tem 26 anos. Acho que ainda pode valorizar bastante. E acho que ainda pode ser vendido por bastante mais dinheiro no futuro. Se realmente ele não tiver lesões. Ou se corre tudo bem, digamos. Se for titular na vossa equipa. Depois depende da valorização que consigam dar aos jogadores. Claro, a gestão de equipa também é importante. Portanto, o segundo jogador aqui é o David Carmo. Que, quanto a mim, se calhar é uma das melhores compras. Talvez aqui ao princípio. Porque é muito novo. Tem 21 anos. E por 2.1 milhões, o Braga aceita vender o jogador. É um jogador muito alto. 1,96 m. Tem muita impulsão. Alguma velocidade. Não tem muita aceleração. Mas acho que é um jogador que ainda pode ser aqui melhorado minimamente. E, aliás, ele também pode jogar ali em média defensiva. Pode jogar ali como um trinco. Ali mesmo a antiga, por exemplo. Também pode... É pé esquerdo também. Acho que é um bom central aqui. Que aqui tem a comprar aqui ao início por 2.1 milhões. Acho que também é uma boa... É um bom negócio, quanto a mim. O Tori Borevkovic também. Também já velho possível. Ele assina por 3.2 milhões. E também acho que tem uns bons atributos. Muito equilibrado. 23 anos ainda. Acho que também ainda pode ser uma boa compra, digamos. O Turmana do Braga também. Há muitos jogadores aqui nesta equipa. O Braga tem muitos centrais. Então, aceita, se calhar, negociar alguns ao princípio. 1.4 milhões também. Também é um bom preço, digamos. Para um central que tem 1,92. Que tem posicionamento, marcação, desarme, cabeceamento, 14. Tem uns bons mentais. Concentração, decisões, determinação. Pronto, aceitávelzinho. Antecipação, 13. Pronto, tem uns bons físicos. Não é um jogador muito lento. Também não é muito rápido. Mas acho que tem 24 anos. Acho que para este preço também é uma boa compra. O Diogo Queiroz. Talvez, se calhar, o jogador com mais potencial. Não sei se diria mais potencial. Mas se calhar o melhor central desta lista. Talvez. Assim, à primeira vista. Talvez, sim. Tendo em conta a idade potencial e o valor da compra. Se calhar, o jogador poderá valorizar-se mais desta lista. Portanto, 21 anos. Os atributos muito bons. Dá para melhorar aqui a parte, nomeadamente, da rapidez. A proposta é de 3,5 milhões. É um central destes por 3,5 milhões. Acho que é um excelente negócio na minha ótica. Portanto, fica aqui a menção. O René Santos. É um jogador que eu também gosto bastante. Ele assina por 1,7 milhões. É um jogador que também pode fazer a médio defensivo. Pode jogar a médio defensivo. Central. Ele não é muito bom para jogar a médio defensivo. Só tem impasse 11. Mas, pronto. É o quê? É um jogador também mais ou menos veloz. É concentrado. Para central é importante. Não é muito bom ao decidir. Mas, pronto. Também já não é assim tão importante como isso. Eu gosto de ter os dois sempre. Gosto que decidam bem e que sejam concentrados. Portanto, é um jogador também aqui muito bom, quanto a mim, para o preço que tem. Esqueci-me de dizer a idade. É um jogador que tem, neste caso, 28 anos. Talvez seja um dos mais idosos, digamos, aqui desta lista. Mas, acho que é um bom jogador por este preço. Acho que é mesmo razoável. O William Rocha, um brasileiro de 25 anos, do Porto Imunense. É um jogador que eu aprecio também bastante. Muito alto. Fisicamente, não é muito... É bom. Digamos, se tivesse aqui uma aceleração de 13-14 e a velocidade de 13-14 seria quase topo. Pronto. Gosto bastante também. Também é concentrado. Não é muito bom a decidir. Tem denominação 15. Tem os tributos-chave para a posição de defesa central. Também muito bom. E o jogador transfere-se por 1.6 milhões. Neste caso, nem será 1.6 milhões. Se calhar eu esqueci-me aqui de... É menos que isso. Deixem-me só aqui. Acho que é este valor. 1.1 milhões, aliás. Pronto. 1.100.000 euros. Pronto. Acho que é um belíssimo central para este valor. Talvez, se calhar, o... Talvez aqui, se calhar, o melhor... Talvez o mais barato, assim, desta lista. De centrais, sim. E tem aqui um preço realmente muito bom. O último desta lista dos defesas centrais. É o Richelli. 21 anos também. Muito novo. Também boa base de atributos de chave. Não é tão alto como os outros. Mas a nível físico também é bastante aceitável. A proposta que ele aceita é também... Aliás, estava a dizer que era o... O Ilem Rocha 1.1 era o mais barato. Mas não. Está aqui também. O Richelli também tem a mesma... Também tem o mesmo valor. Por exemplo. 1.1 milhões. 1.100.000, portanto. Pronto. Em relação aqui às defesas centrais que estamos conversando. Vou já aqui passar para as defesas esquerdas. E aqui na parte das defesas esquerdas. Eu tenho aqui 5 defesas esquerdas. Eu queria trazer também o Oleg. Mas o Oleg está muito caro. Já estava nos 10 milhões. E não conseguia tirar do Passos Ferreira. Não sei. Talvez fosse neste save. Vocês experimentem. Oleg do Passos Ferreira também. Acho que é um belíssimo jogador. Mas não consta aqui porque... Demasiado caro. Quanto a mim. Para a qualidade que tem. Acho que há aqui opções muito mais baratas. E muito mais em conta do que o Oleg neste caso. Portanto. O primeiro é o Francisco Moura. O Francisco Moura também do Braga. 20 anos. E o Braga aceita uma proposta por 1.5 milhões. A capacidade atual não é muito alta. Mas acho que já é bastante aceitável. Para o preço que vocês iriam pagar por ele. 1.5 milhões. E além disso. Ele pode jogar a variedíssimas posições. Muito versátil. Pode jogar a defesa esquerda. Para a defesa esquerda. Pronto. Ele não tem os atributos. Se calhar muito bons para a defesa esquerda. Mas acho que faz a posição perfeitamente. Acho que também é um jogador aqui. Bastante bom. Para formar um plantel. Tenho em conta. Lá está a sua versatilidade. Portanto. Acho que também pode. Acho que faz sentido também estar nesta lista. Dos milhões de negócios. O Mateus Reis. Que é um jogador que quer sair. Quer sair aqui a custo zero. E o Braga. O Braga. Neste caso. O Rio Ave. Aliás. Aceita aqui um valor. De 2 milhões e 100 mil. Portanto. É um jogador também com alguma qualidade. Muito completo. Muito equilibrado. Acho que 25 anos. Pagando 2.1 milhões. Acho que facilmente se vai valorizar. E vai valer. A curto prazo. Muito mais do que aquilo que vão pagar por ele. Portanto. Acho que também é uma boa opção. O Abdo Conté. Que também. Pode fazer ali a posição de defesa central. Ponto jogar a ala. Defesa esquerda. Pronto. Ele é mais. É natural. Defesa esquerda. E o. Neste caso. O Moreirense. Aceita uma proposta de 1.3 milhões. Também por este valor. Acho que também é um belíssimo. Um belíssimo jogador. Que também pode valorizar bastante. No futuro. Pode-se criar aqui uma mais-valia. Também. Muito boa. 22 anos. Empecável. Acho que também é um bom negócio. Acho que é uma compra também. A ter em conta. O Pedro Amador. 21 anos também. Mais um jovem. Moreirense. Também. Muito de Moreirense. Também tem os bons atributos. Já para jogar ali. A defesa lateral. Mais ou menos equilibrado. Portanto. E o Moreirense. Aceita uma proposta de 900 mil euros. Um bocadinho menos. Do que o Conté. Mas acho que também é uma boa. É uma boa compra. Tendo em conta. A idade que tem. Tendo em conta. Também se calhar o potencial. Que ainda. Eventualmente poderá ter. Que acredito que ainda tem algum. Para melhorar. O valor da compra. Também é super. Super em conta. Acho que tem aqui um bom jogador. Para defesa esquerda. E por último. Se calhar. O mais idoso aqui. O mais idoso da casa. Digamos. Vou pôr aqui. O mais idoso. Aqui 28 anos. E. O Marítimo. Aceita uma proposta de 400 mil euros. O mais barato aqui desta lista. Pode ser um jogador. Lá está. Quando. Não há de muito dinheiro. Gastámos uma pipa de massa. A comprar aquela. Aquela chamada de truta. Aquilo super jogador. Que nós queremos. Na nossa equipa. E portanto. Ficámos sem. Sem orçamento. E não temos. E não temos. Muito dinheiro. Para investir noutro jogador. 400 mil euros. O China. Acho que é um jogador. Que vai dar todas as garantias. A quem o usar. Tem uns atributos. Super interessantes. E. 28 anos. Ainda faz. Duas épocas. Três épocas. Provavelmente. Pode fazer uma época. Valoriza. Aqui que vão pagar 400 mil euros. Vai valorizar muito mais. Vão vender as jogadoras por 2 milhões. 3 milhões. Provavelmente. Pronto. Defesas direitos. O Toromena. Já. Foi aqui referido na parte dos centrais. Ele também pode jogar defesa direitos. Não mencionei. Mas pronto. Tem aqui dois. Tem aqui aliás. Três. Três defesas direitos. Quanto a mim. Bastante. Bastante bons. Todos eles. Se calhar dois. Num patamar ninguém mais alto. E o Rafael Ramos. Se calhar num patamar um pouquinho mais baixo. Mas pronto. Também. A qualidade também se paga neste caso. Vou falar esse saco. O Guimarães. 25 anos. A nível de rapidez. Muito bom. Para um jogador de corredor. É muito importante. Os outros atributos. São relativamente equilibrados. O Guimarães. Aceita uma proposta de 2.2 milhões. Também pode ser aqui uma boa opção. Para vocês usarem nos vossos saves. Nomeadamente. Se estiverem num grande. E precisarem de uma defesa direita. Tiverem algum dinheiro disponível. Tem aqui um belo jogador. Portanto. Talvez o meu preferido. Destes três. O Favre Mofi. 24 anos. Marroquino. É um jogador que eu percebo bastante. Tem os atributos. Que eu gosto. Particularmente. O Portimonense. Aceita uma proposta de 2.6 milhões por ele. Portanto. É um jogador que eu já utilizei. E gostei bastante. Do desempenho dele. Portanto. Aqui. Já posso meter um bocadinho a colher. Acho que é realmente uma boa compra. E vai valorizar de certeza. Um jogador com esta idade. E com esta capacidade. De atributos. Digamos. Acho que vai ser. Facilmente. Se vai valorizar. E facilmente. Vão fazer muito dinheiro com ele no futuro. Se o quiserem vender. Pronto. É um jogador que também tem técnica e finta. Pronto. É um jogador bom para corredor. Pode fazer ali. E jogar com um ala atacante. A atacar ali. Pronto. Vai atacar ali a profundidade. No corredor. De uma forma muito boa. Digamos. É um bom jogador. Admiro muito este. Este. Este jogador aqui no FM. O Rafael Ramos. Portanto. É o. Se calhar. Se calhar não. É o jogador mais. Mais barato destes três. 500 mil euros. Acho que por 500 mil euros. Vão ter aqui um bom jogador. É um jogador com 25 anos ainda. Português. A nível físico. Acho que ainda. Está. A ir para as curvas. Terminação 14. O resto. Pronto. Não é lá muito bom. Tudo bem. Desarme 15 também. Para ali para jogar na defesa. Também é bom. Desarmar o adversário. Posicionamento em 11. Tudo bem. Pronto. É um jogador aqui também. Por este preço. Acho que. É difícil. É difícil pedir melhor. Digamos. Portanto. Estes. Já estão aqui. Médios defensivos. Médios 100. Pronto. Este já está. Eu vou aqui para a parte dos médios. Sim. Aqui o Gustavo. O Gustavo Assunção. O Gustavo Assunção. É o jogador mais caro. Se não me engano. Deixa-me aqui só consultar a minha. A minha cábula. É o jogador mais caro desta lista. Mas eu tinha que trazer este jogador. Porque ele realmente. É muito. É muita qualidade. Para. Para o preço. Que vão pagar por ele. E portanto. E o preço que vão pagar por ele. Será. A volta disto. 5.25 milhões. Pronto. Exatamente. Logo no princípio do save. 10 de agosto. Mal se criou o save. Portanto. É. Por este preço. Vão pagar 5 milhões e 250 mil euros. Tudo bem. Mas este jogador. Facilmente se vai transformar num jogador de 20, 30 milhões. 40 milhões. Provavelmente. É um jogador que tem bastante potencial. A nível mental é incrível. Tem os bons técnicos. Digamos. Acho que é um jogador. Quem tiver dinheiro disponível. Quem tiver orçamento. Acho que deve investir neste jogador. Porque realmente. É muito. É muito bom mesmo. Aconselho a toda a gente. Portanto. Vamos passar então aqui. Para a parte dos médios centro agora. E aqui na parte dos médios centro. O Lucas Fernando é mais um 10. Mas eu vou referi-lo já aqui. Pronto. Eu posso jogar de comédio ofensivo. Posso jogar também com o extremo. Como o médio centro. Pronto. É um jogador que. Cujo passo o Porto Inmarense. Aceita negociar por 2 milhões e 300 mil euros. Portanto. Para a qualidade deste jogador. Acho que é muito bom. Na segunda época. Como eu disse. Já referi isto. Eu fiz uma época completa. Comecei uma segunda. Portanto. E o Lucas Fernando sai para um. Não sei se foi para um Chelsea. Ou por bastante dinheiro. Portanto. Pagando os tais 2.3 milhões. Assim. Por este jogador. Facilmente vai valorizar. Para os 10. 15. Talvez. Não sei. Depende também dos desempenhos dele. Claro. Portanto. É um jogador que tem uns belos atributos. É um belo jogador. Acho que também é um jogador que vocês devem ter em conta. Na formação dos vossos plantéis. No início logo. Mal dão início ao vosso seio. O segundo jogador aqui para médio centro. Que eu vos trago. É o Felipe Soares do Moreirense. 21 anos. Muito novo também. Alguma margem também. Para. De progressão. Digamos. Bons atributos. Bastante. Bastante equilibrados. É um jogador que o. Que o Moreirense aceita negociar por 1.7 milhões. Pronto. Facilmente se vai valorizar. Para mais do que isto. Mal o comprem. Se tiverem não grande. Provavelmente vai começar logo a valer 3 ou 4 milhões. Provavelmente. Belíssimo jogador. Sai de fonte segura. Que já muita gente. Usou este jogador. Nos seus saves. Nas suas equipas. E estão super satisfeitos. Portanto. Aqui um. O Ryan Gold. Pronto. Não adianta falar muito mais sobre ele. Tem os atributos muito bons. Médio centro. Médio atacante. Como que. Médio ofensivo. Nível de atributos. É impecável mesmo. Pronto. O médio centro. Não é um jogador que desarme muito. Nem que seja bom na marcação. Mas. Pronto. Que jogar mais como armador. Como criador de jogo. Pronto. É um jogador incrível. E. Para o preço que vocês vão pagar. Acho que é realmente. Uma pechincha. É um bargain. Como se diz em inglês. 1.7 milhões. Portanto. Para um jogador desta qualidade. Acho que é realmente. Mesmo. Muito. Muito pouco. É mesmo um jogador. A ter em conta. Para formar os plantéis. Agora. Aqui. Dois jogadores. Mais. Mais baratos. E. Mais. Pela sua capacidade. Potencial. Mas também. Pela capacidade atual. Que já tem. Já tem os atributos muito bons. O André Almeida. Do Guimarães. Já velho conhecido. 20 anos. E. O Guimarães. Aceita um valor. De 650 mil euros. Bom. Para um jogador destes. Que se sabe. Que vai ter algum potencial. Vai ter. Aqui. Alguma margem. Para progredir. Vai melhorar bastante. Acho que. Facilmente. Vai valorizar. Vai ser um bom negócio. De certeza. Não há muito que enganar. Afonso Souza. Também. Mais ou menos. A mesma situação. Já. Uma capacidade atual. Já é. Já é aceitável. Já é. Aceitável. Para o Boa. Já. 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 Arroçar um bocinho o Boa. O jogador também pode jogar. Várias posições. Médio excelente. Médio ofensivo. Extremo. Até a ponta de lança. Pode jogar. Por tudo isto. Tem. Se tem os atributos. Para jogar lá. Claro. Portanto. E o Afonso Souza. Do Bolanense. Sabe. Aliás. O Bolanense. Sabe. Aceita. Uma proposta. De 725 mil euros. Para um jogador destes. Que. Tem um potencial. Que tem. Acho que é um super negócio. Acho que vai ser um negócio. Completamente acertado. Se o fizerem. Portanto. Acho que. Devem. Prosseguir. Médios ofensivos. Que. Qual é que foi. Quais é que foram os jogadores que eu ainda não referi. O Pedro Nuno. Também. A nível de atributos. Tem os atributos. Realmente. Para jogar ali nas 4 posições do ataque. Fácil. Talvez. Ponta de lança. Não. Não tanto. Porque tem finalização 10. Com postura. Mas. Poderá lá jogar perfeitamente. Se jogarem com 2 pontas de lança. Com jogadores rápidos na frente. Pode lá fazer a perninha. Tem bons. Tem bom cruzamento. Ou seja. Ia fazer muitos cruzamentos. Para o outro. Ponta de lança. Quase certeza. E tem aqui. Capacidade. A nível de atributos. Para ir buscar a bola em profundidade. Portanto. Também é um bom jogador. E o. Moreirense. Muitos jogadores do Moreirense nesta lista. Muita qualidade do Moreirense. Neste FM. 3.2 milhões. 3 milhões e 200 mil euros. É alguma coisa. É. 25 anos. Provavelmente vai valorizar também ainda. Pode ser um jogador que também vocês queiram usar nos vossos saves. Fica aqui a referência. O Felipe Soares. Pronto. Eu também já referi. E o. O Afonso Souza também já referi. Não adianta estar aqui a referir. Novamente. Já referi. Já referi. Aparece aqui o Ellis. Mas o Ellis também vai aparecer aqui como moto de lança. Portanto. Não adianta estar aqui a referir o Ellis. Apenas vou referir aqui os pontos de lança. E quanto a mim os pontos de lança. Se calhar os meus negócios. Poderá haver outros. Como disse. Sugestões. Com base nas minhas preferências. Tiago Santana. Do Santa Clara. É um jogador muito forte. É um jogador muito. Com um atributo de força. 17. Que tem boa finalização. Bom cabeceamento. Compostura 13. Sem bola 12. A nível técnico. Mais ao nível do passe. Também. É mais ou menos. Pronto. Acho que é um bom ponto de lança. 27 anos ainda. Pode também valorizar-se ainda. Depende claro. Sempre. Do vosso estilo de jogo. Há muitos jogadores. Que num estilo de jogo. Vão render. Noutros não vão render. Portanto. É preciso fazer bem esta triagem. Eu estou aqui a dar algumas. Algumas soluções. 2.8 milhões. Aceito o Santa Clara. Por um jogador. Que eu acho que. Também. É um bom negócio. Portanto. O Douglas Tanque. Do Passos Ferreira. Conta a mim. Também é um bom negócio. No meu save. Já referi isto. Que foi o melhor marcador. Da primeira época. Quando. Existe um Darwin Núñez. Que. Pronto. Está super. Super turbinado. Pronto. Ele foi o melhor marcador. À frente. De todos. Alguma qualidade. Vá a ter. E os atributos. Mostram. Mostram isso mesmo. Claro. É um jogador. Que joga com o pé esquerdo. É muito forte. Fisicamente. Também. Tem outros. Bons atributos. Chave. A nível. A nível. A nível da finalização. Com postura 13. Também aceitável. Nível técnico. Pronto. É um jogador. Também muito parecido. Ali ao Douglas Tanque. Ou ao. Ao Tiago Santana. Pronto. E o Passo Ferreira aceita 2.2 milhões. Entre um e outro. Se calhar. Eu preferia dar 2.2 milhões. Por o Douglas Tanque. Pronto. Se calhar. Seria a minha escolha. O. Albert Ellis. O. Trouxe este jogador. Porque eu gosto. Particularmente dos físicos que ele tem. Eu. Gosto muito. Desse tipo de. Avançados. Rápidos. E que são. Neste caso. Ele finaliza também bem. 14. Portanto. O resto é. Mais ou menos. É. Mediano. Mas. Acho que é bastante aceitável. Juntando todos os outros. Aqui aos físicos. Acho que. Torna-se aqui um bom. Um bom ponto de lança. E vai marcar muitos gols. De certeza. Se decidirem contratar este rapaz. Pronto. O Boa Vista quer 4.4 milhões. Se calhar. Haverá outra solução. Que eu vou mostrar a seguir. Mais barata. E que se calhar. Com. Igual qualidade ou mais. Pronto. 4.4 milhões. É o valor que o Boa Vista aceita. Se estiverem a nadar em dinheiro. Por que não. Juntar. O Albert Ellis. A o Riascos. Pronto. Que para mim. Pelo preço que. Pelo preço que. Que o Nacional da Madeira. Pede. Digamos. Um milhão. Acho que é um super jogador. Acho que é. Se calhar. Das melhores compras. Que se pode fazer. Neste FM. Porque vão pagar um milhão. E este jogador. De certeza. Que vai valer muito mais. Um jogador que tem 25 anos. Colombiano. É muito determinado. Só por isso. Já. Conta a mim. Pronto. Da minha forma de ver o FM. Já. Já vai ser. O FM. E não só. Primeiro na realidade. Os jogadores determinados. Normalmente. Têm mais sucesso. Ponto. A nível físico. É incrível. Este jogador. Tem 18. Velocidade. Força 18. Na seleção 17. Pronto. Imprevisível. Não é muito. Não tem muita comportura. E não tem muita finalização. Tem 100 bola. Tem 13. Aceitável. Pronto. Este jogador. Remata com força. E. Corre frequentemente com a bola. E mete a bola para um lado. E vai buscar para o outro. Portanto. Tem aqui algumas características boas. Este jogador. O que é que vai acontecer? Se vocês jogarem com este jogador. Se vocês optarem por. Por escalar para a vossa equipa. E se tiverem bons jogadores a servi-lo. Claro. Com visão de jogo. Com passe. Vai aparecer muitas vezes na cara do guarda-redes. Vai falhar muitas vezes. Mas vai marcar muitas vezes. Portanto. E vai mandar cada bilhete. Porque ele vai rematar sempre com força. Ou seja. Cada vez que acertar na baliza. Provavelmente vai ser gol. O guarda-redes normalmente. Se calhar não vai defender muitas vezes. Portanto. É um jogador que. Que realmente. Por o preço. De um milhão. É mesmo muito bom. Quanto a mim. Acho que se calhar é um. É um dos melhores achados. Deste. Deste futebol manager. Pronto. Vale o que vale. Há quem concorda. Há quem não concorda. Eu acho que é um super jogador. Quanto a mim. Acho que vai marcar aqui golos. Que vai ser uma coisa parva. Portanto. Todos estes jogadores. Claro que tem que ter em conta. A dimensão da equipa. Não é. Se vocês forem um grande. Se calhar. Vão querer comprar outro tipo de jogador. Pronto. Há aqui algumas opções mais baratas. Pronto. Fica também aqui. A ideia. Portanto. Em relação aqui aos jogadores. Está terminado. Acho que tem aqui. Muitos jogadores. E muita qualidade. É bom preço. Quanto a mim. Portanto. Acho que. Se tiverem curiosidade. Em ver outros bons jogadores. Da Liga Noz. Há outros vídeos. Podem pesquisar aí. Dos melhores jogadores. Há lá alguns videozinhos. Que vocês podem ver. Há outro tipo de jogadores. Eu trouxe estes. Porque. Andei a. Pronto. Andei a fazer algumas tentativas. E foram realmente. Aqueles negócios. Que me saltaram mais à vista. Outros haverá. Portanto. O vídeo fica por aqui. Bons jogos. E divirtam-se eventualmente. Tchau. Tchau. Tchau.